Olá, Paula, meu nome é Karen, eu sou agente comunitária de saúde pela Prefeitura de Cubatão. Eu trabalho em uma unidade, Saúde da Família, que pertence à atenção primária, que é a principal porta de entrada, e é nela que podemos estar solucionando os principais agravos da saúde. E a minha maior dificuldade é estar assistindo os trabalhadores, pois nós encerramos nossos atendimentos às 17 horas, e eles chegam geralmente em casa após esse horário, sendo assim desassistidos pelo serviço. Eu gostaria de saber se em seu plano você prevê algo para solucionar essa situação? Oi, Karen, essa é justamente uma das propostas do nosso programa de governo na área da saúde, ampliar o atendimento das unidades básicas de saúde. Isso já foi feito pela administração passada, mas foi um projeto que não teve continuidade na atual gestão. Eu quero resgatar essa ideia e ampliá-la para garantir 12 horas de atendimento, das 8 da manhã às 8 da noite, em todas as unidades básicas de saúde da cidade. Porque realmente os trabalhadores não têm disponibilidade durante o dia para buscar o atendimento, eles precisam de um atendimento pós-horário comercial. Com isso também a gente resolve uma injustiça entre os profissionais de saúde, porque alguns têm redução de jornada, outros não. Nós poderíamos, como regra geral, estabelecer dois turnos de 6 horas para os profissionais. Com isso, a gente garante um atendimento ampliado aos usuários e garante também a valorização dos profissionais de saúde.